A 86 quilómetros da capital de Moçambique, beber água do rio é ainda um risco para a comunidade. Mas com recurso à energia solar, a EDP instalou um sistema de desalinização da água que para a população do distrito de Matatuín será essencial para prevenir doenças decorrentes do consumo de água contaminada. Antes tínhamos que procurar fazer uma distância, porque a água é insuficiente lá, é para toda a comunidade. Então cá já temos água a quantidade suficiente para o uso interno. Há muito tempo dependemos muito mais da água do rio e isso traz muito as doenças da origem hídrica. O sistema, orçado em 73 mil euros, está instalado na escola primária de Indan e deverá ser entregue às autoridades em novembro para filtrar a água captada no local, garantindo assim a autonomia total nesta área da província de Maputo, que ainda não dispõe de rede elétrica. Falta também a canalização. Numa fase preliminar, eles virão tirar a água a bidões, mas a posterior nós vamos começar a criar sistema de canalização nas moradias para que eles tenham água a qualquer momento que eles precisarem. A falta de água potável é um problema endémico em toda a África. O projeto da EDP visa expandir o acesso à água, mas também energia em países em vias de desenvolvimento. Hoje existem mais de 700 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à energia. Cerca de 600 milhões em África. E portanto, nós como empresa socialmente responsável, como empresa que acreditamos no papel que temos na sociedade, achamos que de facto este é um tema que devemos endereçar e é por isso que em 2018 lançámos o Fundo de Acesso à Energia. Já tivemos três anos, três edições, onde investimos 500 mil euros por edição em projetos como estes que estamos a ver hoje. E a quarta edição, edição que acaba agora este ano e que anunciaremos no próximo mês os vencedores, já investimos, aumentámos, dobrámos o montante para um milhão de orçamento por ano. A EDP tem um fundo anual de um milhão de euros para projetos de promoção de acesso à energia em países em desenvolvimento. A empresa é também acionista da SolarWorks, que se dedica à venda e instalação de painéis solares em todo o país.